A corda levanta, ficar se lamentando no quarto não adianta Aqui temos a planta, não precisa carta branca Quem espera não alcança, cansa de esperar Vai ficando pra trás e vendo a fila andar Tem que ser ligeiro para não cair, encarar a vida para não cair Valorize a força do seu pedigree Tem que ter suor pra conquistar Enquanto você fuma a vida passa, e a sombra da fumaça Te faz adormecer, vitória só a quem fizer por merecer Acredito em você Sim, mas tem que ter atitude Deixar de ver novela que faz mal para a saúde Sei que você pode muito mais como virtude Que o relógio não para, é só você na batalha Sem jogar a toalha Atenda o chamado, se apresente que você foi convocado Seja fugitivo da prisão sem muro De olhos abertos pra não dar tiro no escuro Correndo atrás pra chegar na frente A vida em jogo e você é mais um concorrente Que tá ciente, que se tira a lição da dor Combustivo inteligente pra se tornar vencedor Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte O relógio continua trabalhando Se deu o nosso tempo, tá passando Se não plantou, não terá o que colher Será um a menos sem ter como escolher Ainda dá tempo de buscar conhecimento Na literatura que te traz o crescimento O escudo é escudo, é tudo Isso uma conduta Guerreiro Guerreira Não marca Bobeira Tá firme Na luta Comendo pela beira A vida é a mais dodeira Que não se move em filisteiro Os tempos atuais não estão pra brincadeira A ideia é de primeira Se a guerra não te favorece Seja exceção na vida verdadeira Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte Liberte-se Para a vida se liberte Obrigado.